A música explica tudo No Rio de Janeiro, eu passo outras para os produtos do estado do Pará Brava o Ben型 Amaze o Bande e a Sonora Para os índios, o Guilherme é o Deus em forma de pássaro. E tudo o Guilherme é o Deus em forma de pássaro. E tudo o Guilherme é o Deus em forma de pássaro. De novo, o Guilherme é o Deus em forma de pássaro. E tudo o Guilherme é o Deus em forma de pássaro. Obrigado.